Ok, então? Certinho? Certinho, tá? Vamos lá, então, meninos. Realismo brasileiro. Ah, tá, e antes da continuidade aqui, se alguém quiser sinalizar, comentar alguma coisa, aí faz sinal aí, ou se quiser deixar as dúvidas no final, eu pedi para que vocês estivessem trazendo para a nossa aula de hoje uma espécie de quadro comparativo entre romantismo e realismo. Então, se alguém quiser estar participando nesse momento, quiser estar fazendo algum comentário, aí chama aí para o comentário, certo? Tem alguém com o microfone aberto aqui que está fazendo isso para mim. Então, vamos lá, começando. O realismo brasileiro, ele teve início no Brasil logo após o romantismo. Na verdade, é bom a gente estar lembrando que não é necessário que uma escola literária tenha fim para que outra comece. Como a gente já viu isso no passado, na verdade, o realismo surgiu ainda quando o romantismo estava em voga. Tanto que o nosso grande machado de Assis, ele teve suas produções, as primeiras produções, junto com o José de Alencar. Ele só não ganhou repercussão porque era o momento de José de Alencar brilhar. Então, era o momento do romantismo ainda fazer o seu papel ali, que era criar essa entidade brasileira. Então, para a gente poder estar iniciando... Vamos lembrar aqui que o realismo é uma análise do real. Como o nome mesmo já diz, é o estudo do real. Isso nos retoma aquela ideia do romantismo. O realismo é para a gente uma reação ao romantismo. Por quê? Quando a gente fala de romantismo, a gente já imagina aquele momento assim, tudo perfeito, idealizado. Há uma preocupação em mostrar que parece que nada saía errado. As mulheres eram lindas, belas, o amor era perfeito, o casamento era perfeito, todo mundo feliz, sorriso de uma orelha a outra, de ponta a ponta, tudo perfeito. E o realismo vem para mostrar que as coisas não eram assim. que nós vivíamos, na verdade, numa sociedade hipócrita que vivia de aparente. E que aquela perfeição do romantismo tinha que, no momento, enfim, tinha que, no momento, se ter espaço ao que realmente acontecia. Por isso que a gente diz que o romantismo é uma... Perdão, que o realismo é uma reação ao romantismo. Houve um momento, e aí vou usar aqui uma citação de Machado de Assis, que Machado disse assim, é necessário que abramos as janelas das alcoófas noticiais e que tiremos as cortinas que cobrem as janelas, abrindo assim o espaço dessas famílias burguês, altamente, e aí para isso está entre aspas, moralistas que a sociedade da época descrevia. Então, se ele quer abrir as cortinas, se ele quer tirar esse véu que cobre essa sociedade dentro dessas casas burguês, significa que nós vamos ter agora uma análise do que realmente acontece. E essa de Queiroz, o nosso maior escritor do realismo em Portugal, ele fez a seguinte afirmação. O realismo, ele é a anatomia do caráter. Ele tenta pintar nos nossos próprios olhos o que realmente acontece, como uma forma de nos mostrar se o que estamos vendo, se o que está acontecendo, realmente é verdadeiro ou não. ou seja, chegou o momento da gente analisar a essência, não mais a aparência. E aí vocês vão lembrar de uma expressãozinha que eu comentei com vocês quando nós falamos de romantismo. No romantismo, nós tínhamos uma classe burguesa que era altamente moralista. Entretanto, era o moralismo de fachada. E isso é o que vai ser destruído, vamos dizer agora, nas palavras de Machado, nos escritos de Machado, na visão das obras machadianas. Todo aquele moralismo, na verdade, vivia escondido sobre um véu de perfeição que fazia com que a gente não percebesse o que realmente estava acontecendo. E aí, para a gente continuar e analisar essa sociedade que vai se formando, nós vamos lembrar que lá no romantismo havia um propósito. quando se iniciou essa chamada era romântica no Brasil, havia um propósito literário e social. Quem lembra aí poderia estar respondendo para a gente qual era? O que queriam os escritores românticos? O que queria a sociedade quando teve início romântico no Brasil? E aí, quem poderia responder? Quem lembra disso aí? Comentou bastante. Não deu para ouvir direito. Pode repetir. Quando teve início... Está me ouvindo bem? Agora dá, vai. Quando teve início o romantismo no Brasil, havia um propósito literário e social. Qual era? A família portuguesa tinha chegado no Brasil. Não era? Aí, eles precisavam trazer as obras para eles. Era para a família da coroa, para os nobres. Era para isso. Mas o que? Rafael colocou ali que ia exaltar a pátria brasileira. Vamos lembrar. Antivismo, aquele negócio de nacionalismo. Isso. Caio respondeu aqui. Caio respondeu aqui. E Lucas Siqueira também. Criar uma identidade brasileira. Por quê? Aí, voltando ao comentário de Samuel, nós tínhamos uma sociedade portuguesa, a família real portuguesa, perdão, que veio para o Brasil, com todos os seus valores, sua cultura. E nós tínhamos uma sociedade que estava se formando aqui no Brasil, que estava copiando o molde português. Então, a proposta dos escritores nessa época é exatamente fazer o quê? Criar uma identidade brasileira. E aí, eu quero que vocês guardem o que eu vou comentar agora, porque essa criação da identidade brasileira, que começa em 1836 com o romantismo no Brasil, ela não vai acontecer ali com o romantismo. Ela é uma proposta. Isso vai demorar só em 1922, com a chamada Semana de Arte Moderna, que tem início o modernismo no Brasil, é que a gente realmente vai ter essa identidade brasileira formada. Por quê? Porque aí as obras vão começar a ser produzidas, tanto na parte artística, pintura, estrutura, arquitetura, quanto na parte literária, focando não mais o imaginário europeu, mas sim o cotidiano brasileiro. A representação das pessoas simples, a representação do nosso cotidiano, da nossa brasilidade, da nossa nacionalidade. Ok? Então, continuando ali, essa imagem vocês com certeza já devem ter visto nas aulas de Vazinha. É a chamada As Respiradeiras de Millet. É uma obra que eu gosto bastante quando a gente está analisando, quando a gente começa a estudar, quando tem início o estudo do realismo. Por quê? Se nós analisarmos as obras do romantismo, e aí vocês vão lembrar de uma imagem que estava na postila do ano passado e que, com certeza, Vazinha já deve ter analisado de novo com vocês, que era a liberdade guiando o povo. Lembram? Quem poderia comentar um pouquinho para a gente aí da imagem? Quem lembra? A liberdade guiando o povo é a da Revolução Francesa, não é? Isso. Qual era a cena que te pôr uma atenção? A mulher carregando a bandeira sob um cenário de guerra, sob um monte de corpos, e com o seio à mostra, para mostrar, acho que é a liberdade, alguma coisa assim. Isso aí. A ideia do seio à mostra ali, ele tem uma releitura não só da ideia da liberdade, mas também da ideia da pátria, a mãe que alimenta. Então, nós tínhamos ali a liberdade, que era a mulher, que era o espírito, o sinônimo da liberdade, pronta para alimentar o povo. Era essa a ideia da mãe, da pátria, e aí a gente volta na questão do nacionalismo, que é a marca do romantismo. E essa imagem aqui, as respigadeiras, ela é totalmente contrária a essa imagem que nós comentamos agora do romantismo. Observem que nós temos um cenário típico, na época ali, naquelas produções do campo, e nós temos um cenário comum. Nada que chame a atenção para aquela ideia de perfeição, de beleza, que o romantismo trazia. Nós temos aqui personagens femininas, retirando, observem que elas não estão colhendo milho, elas estão colhendo o que sobrou, é o restouro, é o resto. Ou seja, uma classe social inferior que sobrevive do resto que sobra, do que é deixado, abandonado, para essa classe nova que está se curvando, que é a burguesia. Então, essa imagem, ela é para a gente reclar tudo o que realmente estava acontecendo. São mulheres que não possuem mais aquele perfil idealizado, e a ideia de elas estarem se curvando não é a ideia de se curvar para aceitar o sistema, não, mas a ideia de estarem fazendo a sua parte e contribuindo para o desenvolvimento da sociedade. Conheciam já essa imagem? Era de conhecimento de vocês? Fim? Ok. Então, vamos lá. Continuando. Eu peguei aqui dois trechinhos, e aí, nesse momento, eu vou pedir para que vocês, quem fez aquele quadro resumo que eu pedi sobre o romantismo, o realismo, eu vou pedir para que vocês deixem aí pertinho, para a gente poder estar analisando esses dois trechos, que são obras do romantismo, todas as duas obras com José de Alencar, e a partir daí, a gente vai entrar no contexto de como que as características do realismo são totalmente contraditórias. Ok? O primeiro texto é um texto do romance Irassema, um romance indianista, e aí começa assim, além, muito além daquela serra que a azul lâmina do zonco nasceu Irassema. Irassema, virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da grauna e mais longos que seu talho de palmeira. O farro da jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Mais rápida que a ema selvagem e a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipú, onde campeava sua guerreira tribo da grande nação tabajá. E o pé, Grácio e Nú, o maio roçando alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras nãs. É lindo, né? A descrição. O lugar é perfeito, a natureza em total sintonia com a ideia de perfeição. E aí nós vamos começar observando que até o espaço era modificado pela presença de Irassema, que é indígena aí. Não era um local qualquer, era além da serra que azurna no horizonte. Olha uma ideia aí de perfeição, de exaltação da natureza. E observem ainda como a personagem é descrita. Irassema era a virgem dos lábios de mel. A ideia da virgem relembrando essa mulher pura e idealizada do romantismo. E a partir daí o autor começa a comparar a beleza de Irassema com os elementos naturais. Os lábios eram de mel, os cabelos eram negros com raça, da garganta. O seu hálito, o seu riso era como a baunilha, era um doce. Ela era tão perfeita correndo e tão rápida como a Ema Selvagem. E há toda uma descrição subjetiva, essa é uma característica do romantismo, há uma subjetividade por parte do autor ao mostrar a perfeição dessa personagem que me lembra. E no nosso segundo texto é um romance, é um trecho de Senhora, também, José de Alencar, porém é um romance urbano, descrevendo a nossa famosa personagem Aurélia. E aí vocês vão lembrar que eu contei essa historinha no passado para vocês, lembram? Da poderosa Aurélia que foi trocada por Fernando Seixas, que depois se vingou de Fernando, e contei a historinha no passado para vocês. Mas vamos lá para o texto que o autor descreve aqui a nossa personagem. Há anos, caiou no céu com o Vinêncio uma nova estrela. Observe aqui uma nova pessoa qualquer, não é uma mulher que apareceu, mas uma estrela. Olha o potencial de Aurélia Camarra. Desde sua ascensão, ninguém lhe disputou o século. Foi proclamada a rainha de Salome. Tornou-se a deusa dos bairros, a musa dos poetas e o ídolo dos noivos em disponibilidade. Era rica e formosa. Duas opulências que realçavam como a flor em vaso de alabastro. Dois esplendores que se refletem como o raio de sol no pismo do diamante. E não se recorda da Aurélia Camargo que atravessou o filmamento da Pórtula como o guiante de Teoro e apagou-se de repente no meio de desligamento que produziram a pessoa. Observem que há uma semelhança na descrição dos dois personagens aqui. Tanto Iracema quanto Aurélia Camargo apresentam para a gente esse ideal de idealização para o menino. São lindas, são perfeitas, ninguém se compara a elas. E a descrição nesses dois textos aqui, a descrição das duas personagens que aparecem trazem para a gente características do romantismo. Perfeição, subjetividade, preocupação com a descrição de forma decalhada, minuciosa, fazendo com que o leitor e no caso nosso que também somos espectadores do cenário imaginário ali, possamos imaginar essa ideia de perfeição, essa ideia dessas mulheres. Quem deram todas lindas, maravilhosas, poderosas, ricas, bem vestidas, pareciam bem amadas. Então havia toda essa ideia. e aí de repente em 1881 aparece Machado de Assis dizendo assim, é, a história não é bem assim não. Vamos colocar as coisas no seu devido lugar e vamos colocar os pontos dos listos. E aí Alan, já que você está participando aí, estou vendo suas postagens, abra aí o meu telefone e comenta para a gente. Quais foram as primeiras características que o Machado de Assis resolveu refutar, né, vamos dizer assim, as obras. Oi. Oi. Fala mais pausadamente que tem hora e a sua, dá uns cortes. Ah, tá. Ok? Tá. Eu tinha pedido... Beleza, pode ir. Eu tinha pedido para o Alan, que está comentando aí bastante, citar para a gente quais foram as características primordiais ali que Machado de Assis resolveu criticar os textos do romantismo. Vai, Alan. Boa tarde. telefone aí comenta comenta com a gente. Boa tarde. Boa tarde. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Boa tarde, querido. Estamos ouvindo sim. Então, é... Dom Casmurro, a obra que eu li dele, Machado de Assis, na obra Dom Casmurro, que eu li dele, ele fala assim, a mulher não é estudo aí do romantismo não, entendeu? Aí, ele não idealiza a mulher tanto. Tanto que... Eu esqueci o nome da personagem. Capitu? É, Capitu. É, Capitu, quando ele vai descrever ela, ela fala que é uma mulher louca e dissimulada, com olhar de cigana. Isso. Então, essa idealização da mulher, ele não traz muito na sua escrita. Ele diz que Capitu tem olhos de cigana, obrícula e dissimulada. Então, abandona toda essa perfeição que nós vimos aqui agora, em Piracema, em Aurélia. E, para ficar mais claro, eu trouxe aqui, então, um textinho de Memórias Póstumas de Brascovas, onde nós vamos ter a descrição da nossa personagem protagonista, que é Virgíria. E diz assim, naquele tempo, contava apenas uns 15 ou 16 anos. Era, talvez, a mais atrevida criatura da nossa beleza, da nossa rata, desculpa. Lembram lá da descrição que nós tínhamos de Aurélia e de Irassema? A virgem dos árvores de mel, a estrela, era essa a ideia que se tinha das mulheres do robotismo. Agora não, era uma atrevida criatura e, com certeza, a mais voluntariosa. Já lhe coubesse a primazia da beleza entre as mocinhas do campo, porque isso não é um romance em que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos das cartas do filme. Olha, esse pedacinho aqui, vou dar uma parada antes de continuar, traz para a gente todo o projeto estético do realismo no Brasil. Quando Machado de Assis diz, olha, ela até trazia a primazia das belezas, mas isto não é um romance. E agora, ele não está dizendo romance no sentido de livro, da estrutura de texto, mas na ideia de obra do romantismo. Isso não é um romance em que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos a saco do filme. Ou seja, eu vou descrever para vocês quem era Virgíria, mas não vou usar aquela idealização lá do romantismo. Observem a jogada que Machado faz. Primeiro, ele já chama a atenção do leitor, porque ele deixa bem claro para a gente que a escrita dele é diferente. que os textos dele trazem uma pegada diferente daquela que Alencar discutia lá no romantismo. E aí, ele continua dizendo não vou fechar os olhos a sardas e espinhas. Ou seja, ela pode até ser bonita, mas se tiver uma espinha, uma sarda, alguma coisa manchando o rosto, nós vamos chamar a atenção de escrever sim. Mas também não digo que ele imaculasse o rosto nenhuma sarda ou espinha. Não. Ao contrário. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza. Observem que até aqui dá uma ideia da personagem do romantismo. Bonita, fresca e saía das mãos da natureza. Então, a gente até pensa que ele vai comparar a nossa personagem com os elementos naturais. Mas aí, continua dizendo cheia daquele feitiço precário e eterno. que o indivíduo que o indivíduo passa a outro indivíduo para o fim secreto da criação. Ou seja, era dissimulado, era manipuladora, conseguia enfeitiçar, conseguia demonstrar com sua descrição, com a sua forma de ser, com a sua aparência, uma preocupação em seduzir. E aí, ele continua dizendo que o indivíduo passa a outro indivíduo para o fim secreto da criação. E aí, nós vamos lembrar porque nós já estudamos o realismo no passado e as mulheres do realismo são como? Dissimuladas, manipuladoras, não é isso? São mulheres preocupadas ali em mostrar sua sensualidade, em seduzir. E era isso, Virgílio. Era clara, muito clara, parceira, ignorante, aonde que a gente imaginar uma personagem do romantismo brasileiro com essa estratégia. No romantismo não cabia essa descrição, mas no realismo, sim, parceira, ignorante, poeril, cheia de uns ímpetos misteriosos, mas também tinha muita preguiça e alguma devoção. Devoção ou talvez medo, creio que medo. E aqui, meninos, fica bem claro para a gente como que quando o Machado chega para trazer para a gente o chamado realismo, ele demonstra que aquela idealização de Alencar era linda, mas não era real. Por que a sociedade precisava continuar dentro desse imaginário de perfeição? Então, agora nós vamos para o contexto histórico e nós vamos observar que havia sim uma necessidade de a gente estar se preocupando com o que realmente estava acontecendo. Historicamente, nós vamos lembrar que o romantismo conclui de a época da independência. O realismo é a época de quê? Realismo, programação da república. Então, vamos pensar no contexto social e político e observar como que isso acaba de uma forma ou de outra e influenciando a descrição dos personagens. Enquanto no mundo nós tínhamos um amplo progresso científico e tecnológico, a organização coletariada em associações de sindicatos, as ideias marxistas que estavam em volta e, principalmente, esse quarto tópico aqui, que é o surgimento de divulgação de correntes como positivismo, determinismo e o darwinismo, que vão influenciar diretamente para a gente o surgimento do realismo. Lembram aí da ideia do darwinismo, mas forte sobrevive, aquele que consegue se adaptar. Tanto que o positivismo e o darwinismo vão ser discutidos por Machado de Assis lá na obra Quintas Bombas. E aí vocês vão lembrar de uma frasezinha, de uma expressão que eu trouxe ano passado para vocês no romance, que era o quê? Ao vencedor às batatas. Era a filosofia humanista que aparecia lá no romance Quintas Bombas, trazendo para a gente a ideia de que o mais evoluído iria sobreviver, aquele que conseguisse se adaptar ao espaço. E como isso vai interferir o surgimento do realismo? No Brasil, a aristocracia perde terreno para a classe média urbana, que é a burguesia. E o que começa a acontecer aqui? Nós vamos ter uma burguesia que vai começar a ascender, vai querer crescer, chegar ao topo, acender, mostrar seus valores, mas há uma preocupação muito maior aqui, que é esquecer os valores morais e preocupar-se com a questão financeira. Por isso, nós temos um lema que é muito discutido no realismo. Qual é? Quem lembra aqui a gente? Qual era o lema dos escritores realistas? Luta pelos status. Vamos? Tudo pelo status. Não. Não. Não, você não lembra? Pensa aí. Pensa aí. Oi? Pensa aí. Vamos, gente. Vou digitar. Ninguém? Arte pela arte, não. Arte pela arte? Pelo amor de Deus. Isso aí é lá na frente ainda. Está adiantado já, hein? Parnasianismo, isso aí, ó. É, Parnasianismo. Já está lá? Os cem dos dois, já. Os fins justificam os meios. Lembra? Nossa, passaram longe. Pois é, os fins justificam os meios. Ou seja, para que essa burguesia que estava se formando, que queria essa ascensão, pudesse chegar a esse status, tudo era possível. Lembram da historinha de Quintas Borba, que eu contei para vocês? Historinha é forma de falar, né? A chave de Assis se revirou no túmulo agora, né? Tudo bem. de Sofia, que era casada com o Cristiano, e eles conhecem o professor Rubião, que fica rico, né? Herda uma herança. E o que que Sofia faz junto com o marido? O marido permite que Sofia seduza Rubião, se torne uma espécie de amante de Rubião, e a partir daí eles vão tirando todo o dinheiro de Rubião. que no final da história termina louco e pobre, sem nunca ter dado um beijinho em Sofia, que termina rica com o marido, inaugurando um imenso palacete na praia, em frente à praia do Botafogo, no Rio de Janeiro. Então, esse casal, eles são para a gente o retrato dessa burguesia, que estava focada exatamente no status social. Se esquece os valores, se esquece os princípios morais, religiosos, quais foram, para se preocupar exatamente com o quê? A ascensão social. Então, o dinheiro, ele é mais importante do que qualquer outro sentimento, qualquer outro valor, qualquer outra percepção ou descrição de caráter que se pode imaginar. Então, nós vamos ter agora uma sociedade que vai lançar mão de todos os recursos possíveis para, a partir daí, alcançar esse status social. e essas características que a gente tem discutido agora ficam bem claras para a gente como que o realismo ele é o oposto do romantismo. Há uma preocupação agora em mostrar a questão social, casamentos que não são mais perfeitos como no romantismo, mas são por interesse. O amor que não era mais idealizado igual no romantismo, mas que é um amor regido pelo dinheiro. as mulheres que só são belas porque possuem dinheiro, porque casam-se com homens promissores ou que possam dar uma condição a elas. Por isso, a beleza é associada a essa questão que não tem. Ok? Em 1881, então, tem início no Brasil que a gente realiza. Fala, Alô. O Lucas perguntou aqui se o conto Pai contra a Mãe é do realismo. Sim, é um conto do realismo. O conto de Machado já foi. No passado, nós estudamos Pai contra a Mãe e o conto de Pai contra a Mãe. Os dois contos já foram realizados no passado. Se vocês lembrarem aí do Pai contra a Mãe que o Lucas colocou, ele traz essa ideia de que os fins justificam os leis. Lembram da história? O Candinho que captula uma escrava que estava grávida, na hora da captura perde o filho, aborta, e o Candinho não tem remorso nenhum porque o dinheiro que ele ia receber ia fazer com que ele salvasse a vida do seu filho. E o conto termina dizendo que nem todas as crianças vingam. Ou seja, alguém tem que pagar o pátio que o outro se devem na vida. Lembraram? Ok? Lucas? Beleza. O Carlos, o Samuel lembrou, ele até escreveu no chat. Fala. Repete, por favor. Não fui eu, Rafael. O Samuel escreveu no chat o conto quando ele termina. Ah, tá. Desculpa, porque eu estou um pouquinho afastada e eu não estou lendo tudo. bem, tá bom? Mas continuando, então. Aí, se eu passar alguma coisa que vocês querem falar e eu não ver, aí vocês, por favor, chamem, tá? Então, vamos lá. Em 1881, tem início, no Brasil, o realismo. E aí, nós vamos lembrar que o realismo, ele vai se dividir em realismo realista e realismo naturalista. No mesmo ano, Machado de Assis publica Memórias Póstumas de Graça Cubas, obra ípone aí pra gente. E a Luísa Azevedo publica pra gente O Mulato, que é a obra que dá início ao naturalismo. Eu vou pegar agora só essa linha aqui do realismo realista do Machado de Assis e a gente vai fazer essa divisão aqui pra ficar mais didático, vamos dizer assim, mais fácil que a gente está compreendendo, tá bom? Então, em 1881, Machado revoluciona os escritos no meio literário lançando Memórias Póstumas de Graça Cubas. E aí, vale destacar que quando Machado lança Memórias Póstumas de Graça Cubas em 1881, ele já tinha escrito várias outras obras. Como eu havia comentado com vocês, Machado começa a produzir ainda quando José de Alencar estava no auge. Entretanto, Machado não ganha espaço porque as primeiras obras machadianas são escritas ainda com características do romantismo. Então, as primeiras personagens de Machado, como Helena, que foi um dos primeiros romances que ele escreveu, e a Yá Garcia, A Mão e a Luva, que são os romances da chamada primeira fase realista, possuem características de personagens românticos. Então, Machado não consegue dar tranquilidade a esse projeto de se reconhecer naquela época como escritor. As obras eram ruins, ao contrário, perfeitas, maravilhosas. Entretanto, era o momento de José de Alencar brilhar. que, como nós já tínhamos Alencar várias produções, Machado de Assis acaba sendo deixado de lado, acaba ficando, não vou dizer, esquecido, mas acaba não ganhando essa repercussão. Desculpa. Entretanto, algumas personagens de Machado dessa primeira fase, como a personagem Helena, do romance Helena, ela já traz para a gente, alguns personagens já trazem essas pitadinhas nessas curiosidades, nessas marcas essenciais das personagens lá do realismo. Helena, por exemplo, é uma personagem que morre porque amava e não consegue concretizar o amor. Entretanto, ela é uma mulher ousada, uma mulher que luta pelos seus direitos. Então, Machado, ele tenta ponderar, vamos dizer assim, nessas primeiras obras, característica do realismo que já estava em gobe no Portugal com o romantismo de Alencar. E aí, ele não consegue chamar a atenção do público literário da época. Mas, em 1871, ele lançou sua obra-prima, Memórias Póstumas de Brás Púbio. E por que que essa obra é chamada Revolucionária? Por que que nós temos aqui uma obra que se torna um divisor de águas dentro da literatura? Primeiro, Machado de Assis é conhecido para a gente como mestre do humor e da ironia. Grande Machado, conhecido também, recebe alcunha aí de bruxo do Cosmo Velho, bruxo porque diziam que não era possível uma pessoa normal escrever tão bem quanto o Machado escrevia, e do Cosmo Velho porque faz referência ao local onde ele morava, que era o sobrado na rua do Cosmo Velho e do Cosmo Velho. E Machado de Assis começa Memórias Póstumas com essa epígrafe. Eu acho que a epígrafe já traz pra gente toda a perfeição da obra. Quando a gente lê uma epígrafe de um livro qualquer, você imagina o que? Dedico esse livro aos meus filhos, dedico esse livro à minha amada esposa, à minha mãe, ao meu companheiro. Machado foi além. Machado disse o seguinte, ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico a saudosa lembrança a essas memórias pobres. Como assim? Ninguém mais merecia essa dedicatória? O verme? E ainda Machado foi além. Não só o verme, mas o verme que vai roer as frias carnes do meu cadáver. Pessoal, vou dar uma paradinha aqui. Vocês estão ouvindo bem? Tá ok pra todo mundo? Alguém pode sinalizar pra mim? É, Carla, é que às vezes quando você fala acaba cortando, igual a senhora tava falando. Isso é por causa da conexão. Aí às vezes você tá falando corta uma partezinha, trava. Aham, é porque assim, falando mais causadamente... Mas, Carla, dá pra entender, né, Samuel? Eu acho que dá pra entender. Sim, só tem algumas partes específicas, mas aí é só levar em consideração o contexto que eu acho que dá. É porque... É, eu acho que pelo contexto aí dá pra acompanhar. Às vezes a conexão mais agora de tarde, ela dá uma caída. É porque alguém escreveu aqui que não tá com a luz de nada. Alguém o quê? Escreveu? Alguém que não tá ouvindo nada, que agora está subindo. Ah, tá. Quando é assim, eu tô vendo aqui no chat. de repente sair e entrar novamente ajuda. Aham. Tá. No caso, a pessoa que não tá ouvindo legal. Aí, de repente, muda a conexão. os aplicativos abertos. É. Isso, Samuel, muito bem. Tô no computador as páginas, porque puxa muito. Mas tá dando pra acompanhar? Tá, tranquilo. Ah, sim, tá bom. Tá, ok. Então, eu tô vendo que a Camila tá com um pouquinho de dificuldade, que ela tá entrando e saindo e entrando e saindo toda hora. não sei se ela tá com dificuldade na internet. No caso dela, então, pode ser a internet dela que tá caindo. Bom, então, vou dar continuidade. Como tá gravando? É isso que eu ia falar. Como tá gravando, dá continuidade, qualquer coisa, depois ela assiste. Ah, ok, então. Então, continuando aqui. Voltando a essa famosa epígrafe de Machado. E aí, a gente fica com aquela interrogação, né? Gente, ninguém merecia uma dedicatória com um livro que é conhecido como Divisor de Águas, né? No meio literário. Machado dedica ao verme que primeiro roeu as filhas carnes que o meu cadáver. E aí, a gente vai lembrar também, eu digo lembrar porque eu já contei isso com o doutor no passado, que em Memórias Póstumas de Brastubas, nós temos um morto que levanta pra contar a sua história, né? não é um autor difunto, mas um difunto autor. É assim que Machado diz. E quando ele começa, né, a sua obra prima, porque ele não começa no capítulo 1, Machado já começa aqui na epígrafe, dizendo que ele dedica o livro ao verme, que primeiro roeu a filha carne do meu cadáver, ou seja, a forma como eu escrevo, o que eu digo, o que eu penso, é o que a sociedade não entendeu, é o que a sociedade não estava nos vivendo. E essa ironia de Machado é bem marcada quando ele diz, portanto, acho que ninguém é digno da minha obra, a não ser os vermes que vão roer a carne do meu cadáver. Então, Machado já começa com esse humor, nós vamos ver em vários momentos das obras de Machado, essa língua dele afiada, fazer essa crítica ferrenha, ao mau caráter das pessoas, ao moralismo de fachada, à imoralidade que vivia dentro da sociedade de defesa. E Memórias Póstumas de Graça Cubas traz para a gente exatamente o que nós precisávamos dentro da literatura para mudar a visão de que a sociedade não era perfeita e não era idealizada como José de Alencar e o Alonso. Eu vou voltar um pouquinho aqui para a gente estar retomando as características do realismo. Total comprometimento com a história. Quando Machado diz vou dedicar minha obra ao verbo que me deu assim, a carne e o meu caráter, ou seja, vou falar que eu quero porque ele é o único que merece e quando ele diz não sou um autor difunto, mas um difunto autor, vou dizer tudo o que eu quero. Já morri, depois de morto, ninguém pode me criticar. então Machado demonstra para a gente um total comprometimento com a verdade com o que nós vamos chamar aí de verossimilhança. Gênio, não é, Alonso? Eu sou meio suspeita de falar porque a minha relação amorosa com Machado é um pouco complicada, ele não sabe, mas Machado para mim é um gênio da espécie. Então, continuando aqui, a preocupação de Machado com a verossimilhança que é a verdade com essa sociedade hipócrita que ele quer evidenciar, que ele quer tirar nessa roupagem de moralismo de fachada, o sistema literário agora passa a fazer parte do sistema econômico, do capitalismo, como eu disse para vocês, nós vamos ter as personagens femininas que funcionam como mola professora para os casamentos, ou seja, voltando a Sofia, a família é pobre, o casal não tem como ascender socialmente, a gente vai dar um jeitinho, nem que para isso Sofia faça o quê? Seduzam um outro homem com a permissão do marido, nem que para isso ela se torne amante de um outro, o famoso jeitinho brasileiro, ela se torne amante de um outro para a gente conseguir ascender socialmente. Verdade, né, Samuel? O jeitinho brasileiro não é de agora, é antigo. Então, o nosso sistema capitalista, ele vai vamos dizer assim, andar junto ali no realismo com as necessidades literárias da época. A literatura, ela deixa de ser um manual de inscrição da vida burguesa, que era o que surgiu lá no romantismo, para se tornar o quê? Manual de ascensão da vida burguesa. E Machado, ele não coloca isso como se fosse normal, ao contrário. Por ser o mestre do humor e da ironia, ele critica, ele debocha, ele delata essa situação e moral da sociedade na época. Tanto que surge a chamada crítica literária. As obras de Machado são altamente críticas. Começa-se a discutir aí essa aparência da sociedade burguesa que estava muito mais preocupada em aparecer do que mostrar sua essência, em ter uma imagem de pessoas com ascensão social, de poder social, do que mostrar que eram pessoas pluralistas, que eram pessoas éticas. Então, havia essa preocupação aí. Nossos personagens do realismo possuem uma descrição psicológica, nós não temos mais aquela preocupação em mostrar o que nós estamos vendo, a imagem, mas entrar na mente dos personagens, descrever como o personagem percebe o mundo, o que o personagem pensa, o que ele sente. E isso pode ficar bem representado, pode ser bem visto para a gente, quando o personagem procura, de todas as formas, ascender socialmente. Mentalmente, ele sabe que estou burlando os valores morais, religiosos, valores de ética, para ascender socialmente. Então, essa preocupação aí da sociedade em mostrar a sua essência capitalista de forma nua e crua sem se preocupar com os valores morais. Retomando, caindo no lema do realismo, que era o quê? Os fins justificam os livros. Ok? Vocês podem estar lembrando aí do ponto que nós vimos no ano passado, a cartomante, em que a personagem Rita seduz o melhor amigo do marido, que é o Camilo, e acha que vai terminar tudo bem, como se nada tivesse acontecido. E Machado de Assis descreve para a gente Rita como uma mãezona, né? Poxa, Camilo perdeu a família, né? Tadinho, vou cuidar dele. Então, nós temos uma personagem que está preocupada em mostrar em mostrar que ela e o marido vivem bem, em mostrar que eles estão prontos para ajudar, mas ela se aproveita da situação e seduz Camilo. E aí, como acontece no final, Samuel já lembrou que para lavar a honra, né, do marido ele assassina, a esposa e o amigo que é o amante da esposa. Retomando o conceito de que os fins justificam os veis. Matei, porém, estou com a alma lavada, com a alma lavada. Ok? Com relação ao romance realista, nós vamos lembrar, vou terminar por aqui para dar nem para a gente ver o naturalismo hoje, mas vou continuar e terminar esse live aqui. O romance realista, ele é uma narrativa mais preocupada com a análise psicológica e comportamento dos personagens. A sociedade realista, ela é analisada por cima, ou seja, são personagens capitalistas que pertencem a uma classe dominante, por isso que o romance realista ele é chamado de documental e é considerado o retrato de uma época porque ele traz exatamente o comportamento social. E vale destacar que os cinco romances da chamada fase realista de Machado trazem para a gente nomes próprios em seu título. Nós não temos mais uma preocupação em descrever, por exemplo, memórias póstumas de braços curvas. Nós temos memórias póstumas, mas não é de qualquer um e de quem? De braços curvas. Então, não estou mais preocupado com a sociedade no geral, mas em focar em um personagem que vai ser o reflexo, que vai ser o espelho de como os demais personagens se comportavam. Memórias póstumas de braços curvas, braços curvas é o nosso personagem principal. No romance Quincuas Borba, nosso personagem também é o Quincuas Borba. No romance Don Casmu, personagem principal é Don Casmu. E assim vai em Isaú e Jacó Memorial Diário. Nós temos ali uma preocupação com o individual. Por que é importante destacar? Porque quando a gente começar o naturalismo, nós vamos ver que a gente sai do individual e agora a gente vai para o coletivo. Então, aqui no romance realista, eu tenho toda uma preocupação de Machado e dos escritores dessa época. Machado é aquele que se destaca, mas nós vamos ter também Raul Pompeia, que é um escritor que vai estar com a nossa próxima aula. E vão se preocupar em descrever personagens analisando o comportamento psicológico. Há uma total influência aqui das análises de Freud. E no naturalismo nós vamos ter uma chamada, vamos dizer assim, diferente. Eu não quero mais um personagem, eu quero mostrar que o coletivo se transforma por causa de um só. Então, nós não temos mais um como acontecer no realismo, mas toda uma sociedade. Tanto nós vamos ter o lema o homem é produto do meio. Ok, pessoal? Hoje a gente vai ficar por aqui, porque já deram 50 minutos, mas temos uma reunião, tá bom? Então, eu vou parar por aqui. Alguém tem alguma dúvida? Ou quer perguntar? Prof, alguma coisa? Nessa última parte eu me perdi se o realismo era coletivista ou individualista? Ah, o seu microfone está fechado. Você ouviu o Samuel, Carla? Samuel, ok? Agora dá para ouvir. O seu microfone, Samuel. Oi? O realismo, ele é individualista. Ele mostra o personagem, é o único preocupado com a sua ascensão social. Quem é coletivo, quem trabalha com coletivismo é o naturalista que é o próximo conteúdo que a gente vai estar vendo. E aí, eu até lembro que no naturalismo a gente discutia a ideia de que o homem é produto do meio. Lembram? Entendeu? Então, o realismo, o romance realista, o personagem realista, ele é totalmente individualista. Ele é o romance individual. Ele está preocupado com o individualismo. É só vocês lembrarem assim. Por que ele é chamado de individualismo? Porque o personagem, ou os personagens realistas, eles queriam o quê? Ascensão social, projeção no meio social. portanto, é o meu eu que importa. Não é aquele eu subjetivo lá do romantismo, não, porque lá era sentimental. Aqui é uma preocupação com o eu, com a aparência. Certo? Ok? Eu vou parar de gravar aqui e aí vou deixar.